Como sabemos, essa semana já é véspera do UFC 298. Nesse sábado, teremos as lutas principais, co-principal Robert Whittaker com o Paulo Borrachinha e a luta principal que já falei um milhão de vezes aqui, que vai ser Alexander Volkanovski com o Ilia Topura. Antes de me aprofundar no vídeo de hoje, já confere aí se você deixou o like no vídeo, confere a inscrição, o sininho de extrema importância, para você ter as notificações ativadas, sempre que eu soltar um vídeo novo você vai ser avisado. E do mais é isso, rapaziada. Só lembrando que agora eu não gravo vídeo todos os dias, somente terça, quinta e sábado. Já expliquei o motivo, né? Estou em camping para lutar e o ritmo é insano e fica complicado para mim. Eu não sou youtuber apenas, né? Eu sou um lutador que grava vídeos também. Enfim, espero que tenham essa compreensão do meu lado. Recado dado, bora para o vídeo. Sobre a luta co-principal, eu ainda nem comentei muito aqui. Na verdade, acho que nem comentei aqui. E de cara eu já sou mais o Robert Whittaker. Não que eu acho que borrachinha não tem qualidade, é um lutador ruim. Nada disso, sou muito fã do cara. Eu sei que alguns aí são até haters do brasileiro. Tipo, acho que ele é palastrão, né? Fala demais. Eu entendo que é o game, é o jogo, né? Tem que ser jogado dessa maneira. E dá certo, vai ver as redes sociais do cara. Tá bombando, tá ligado? Mesmo que ele não tá lutando, tem mais de um ano que não luta. O nome dele sempre tá lá no topo, enfim, né? Na sua conta lá do Twitter, no caso agora no X, o cara tá sempre em alta. Tá todo mundo falando dele. Então, tipo, ele tá fazendo o trabalho dele, a parte dele. Se é bom ou não, se você gosta ou não gosta, aí já é outra história. Mas tá dando certo pra ele. Enfim, né? Então, eu sou bastante fã do borrachinha. Gosto de ver suas lutas, é bem empolgante. Mas é aquilo, né, cara? O casamento não é dos melhores. O Robert Whittaker é um excelente striker, né? Eu vou falar assim, dos melhores da divisão. Talvez, aí já é minha opinião. Ele só perderia, assim, nível técnico para o Adesanya. De resto, eu acho ele melhor, tecnicamente, que todo mundo. Só que, é que não necessariamente o melhor, o cara mais habilidoso, mais refinado, mais limonente, vai vencer. A gente viu o que aconteceu quando ele lutou com o Duplessis. Duplessis um pouco até meio desengonçado, sabe? Todo torto. Mas, cara, mão pesada, assim como borrachinha, bate doído, acabou que venceu a luta. Então, é aquilo. São dois homens numa jaula, com dois pares de quatro onças nas mãos. Tudo pode acontecer. Mas, se eu fosse deixar um palpite aqui, seria Robert Whittaker. Não falo nem nocaute, não. Decisão. Eu acho que ele vai cozinhar um pouco o borrachinha, até porque ele veio de derrota, né? Então, deve estar meio receoso. Não quer perder. Não quer ficar pra trás. Então, acho que ele vai manter a média ali, vai bater e sair, bater e sair. Ele é muito veloz. E eu acho que o borrachinha, ele tem muita dificuldade com o cara que não para na frente dele, né? E ele sentiu isso com a DeSânia na época. A DeSânia, o tempo inteiro se movimentando, chutou muito aquela perna da frente. Então, acho que vai ser mais ou menos essa a luta. Deve ganhar por decisão o Whittaker. Mas, é aquilo. Tudo pode acontecer. Borrachinha tem a mão muito pesada. Pode ser que ele ache ali o queixo do australiano. Mas, partindo pra luta agora principal, né? Alexander Volkanovski e Elia Topuri. Bom, o que falar, né? Já falei pra caramba, né? Já trouxe mais de 10 vídeos sobre, né? Da minha análise, meu palpite. E não muda o meu argumento, cara. Eu sou mais o Topuri. Acho o Volkanovski melhor, mais técnico e tudo mais. Até mais lutador. Só que o momento não é dos melhores. Tá vindo de nocaute, sei lá, tem 4 meses, 5 meses. Brutal, né? Aquela canelada na cabeça que ele tomou lá do russo. E, cara, já não é mais garoto, tá? Com 35 anos, Topura. Garotão, mano. Exalando testosterona. Bem mais novo. Acho que são 8 anos mais jovem. Então, não é tão simples assim, né? Segurar um foguete desse. O moleque tá com autoconfiança ao extremo. Já tá fazendo filme lá de que ele vai ser campeão do mundo. Já mudou a bio do Instagram. Enfim, tá exalando energia. Aquela vibe de que vou matar, vou morrer, entendeu? E tá mais confiante que vai matar do que vai morrer. Acho que vocês entenderam. Então, eu acho muito difícil o Volca hoje, nessas condições, conseguir parar esse garoto. Eu acho que tá sendo já o fim, né? Do reinado do australiano. Só que agora, falando um pouco assim de futuro, né? Independente de quem vença ali. Vou falar assim do Topura. Vencendo, ele já deixou claro que ou quer o Kona McGregor, ou quer subir pra 70 quilos, ou quer o O'Malley lá. Ele não vai dar revanche, não vai dar chance ali pros caras do Pena. Ele quer voos maiores. E não tá errado, né? O cara tem que ter essa vibe, esse pensamento mesmo. Penso aqui agora, que se o Volca vence, tipo assim, não tem muito o que ele fazer no meia-meia. Já limpou a divisão. Pegou os caras da geração dele e da próxima. Então, não tem muito o que fazer. Ele pode até tentar subir de novo pra 70 quilos, né? Tentar a sorte lá. Mas aí é complicado, né? São vários fatores pra ver se vai dar bom, né? Se vai valer a pena. Eu penso que talvez não. Então, talvez seja o momento do cara parar já, né? Porque a gente sabe que o auge chega do atleta se estende ao máximo ali aos 34, 35 anos. Então, a gente sabe que os tempos dele de glória estão mais pro passado do que pro futuro, né? Acho que vocês entenderam. Então, muito provável que ele pode parar, né? Depois dessa luta. Ou fazer mais uma e chega. Não tem mais o que ele fazer no Ultimate. Até mesmo em caso de derrota. Se perder, até pior, né? Que o cara vai acabar se aposentando com aquela vibe, né? Caraca, nossa, eu não queria, pô, me aposentar com uma derrota. Quero ganhar. Aí vai, luta de novo, perde. Ou ganha uma e perde a outra. É complicado, né? E a competitividade absurda desses caras. Ele já falou que tem certos problemas emocionais a respeito disso, né? Ele não consegue se sentir bem sem luta marcada. Então, enfim, né? É bem complicado, né? É bem até um pouco triste. Porque a gente sabe que, se der mole, pode acontecer como foi pra Maurício Shogun. Vamos lá, Anderson Silva, Fedor. Lendas que foram prolongando ao máximo suas carreiras. E apanharam pra garotão de 20 anos ali. Que, na boa, na boa, esses caras aí, essas lendas no auge. Pô, não ia amassar essa rapaziada toda. Mas, enfim, né? Isso aí já é outro assunto pra um outro vídeo. Falando ainda ali, né? De se possível ou Borrachinha vencer ou então Robert Twitter. Eu acho que é bem parecido com o futuro dos dois. É title shot, cara. Cinturão na certa. O Itaca tem a rivalidade ali com o Duplessis. Que, pô, o cara já venceu ele. O Borrachinha pode lutar ou com o Stricklin. Imagina, Borrachinha e Stricklin na coletiva. O caos. Ou então Borrachinha com o Duplessis também. É o caos, mano. Os dois vão falar mal do outro. Ou então, tipo assim, se o Adesanya entrar na parada. Imagina, Borrachinha com o Adesanya. Revanche também, né? Pra tirar... Fazer aquele tirateima, né? Tirar as diferenças, tá ligado? Porque, pô, não sei se lembra naquela luta. O que que rolou? O Adesanya venceu o brasileiro e deu aquela sarrada no cara. Enfim, né? Tem todo esse contexto aí que pode ser explorado pelos caras. Tem muita coisa boa nessa divisão dos 84 quilos. E falo pra vocês. Tem muitos caras ali, brasileiros, cara, que estão se destacando. Só monstro. Posso até fazer um vídeo especificamente dessa divisão falando do Brasil. Enfim, vou deixar esse assunto pra um outro vídeo. Quero saber de vocês a opinião, né? Dos senhores que pensam desse UFC 298. Quem vocês acham que leva? Eu já deixei claro aqui. Pra mim é o Whittaker. Na cor principal e na principal Lia Topuri. Mas, MMA, tudo pode acontecer. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo. Mais uma vez, não se esqueça de conferir se já deixou o like. Confere a inscrição, o sininho. Pela final da minha academia. Ragnarok MMA, como eu disse. Tô sempre postando lá, né? Dos meus treinos. No dia a dia da academia. Agora eu tô em camp. Então, tô sempre soltando um videozinho lá dos treinos. Se tiver interesse, vá lá dar uma conferida. Do outro lado, minha última resenha desse canal. Que eu falo sobre a possível luta, né? Principal do UFC 300. Então, se quiser saber, só clicar aqui. Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.